Olá gente! Acordamos aqui e a gente decidiu que hoje a gente vai no Universal Studios e amanhã também. Hoje a gente vai no Island, que tem tipo Harry Potter e Wife, então é o que muita gente gosta, não é mesmo? Vou lá tirar fotos e vou gravar pra vocês lá, turdinho. E a gente deixou de ir no Animal Kingdom, porque a gente devia escolher um pra ficar sem. A gente poderia fazer o Universal em um dia só, só que daí a gente não ia aproveitar o tanto que a gente poderia aproveitar, então a gente decidiu fazer um em cada dia e deixar o Animal Kingdom pra lá, porque é mais zoológico e tal, esse sol do demônio, é tipo mais zoológico, não sei o que, é muito bonito, o Rei Leão, tipo, amo muito, mas a gente acabou deixando pra lá. E a gente tá indo pra lá agora, de manhã, e dessa vez vai só eu e meu irmão, meu pai e minha mãe vão ficar, e aí amanhã a gente vai também no Universal e depois no último dia a gente vai no Busch Garly. Vou gravar pra vocês, vou tentar gravar nas montanhas russas, não é mesmo? Ah, eu quero comer, eu quero tomar aquele negócio do Harry Potter, a cerveja. Gente, chegamos aqui no parque e já estou amando esse ambiente maravilhoso, sério, tipo, o lugar aqui é muito bonito, acho que dá pra ver aí por trás, eu vou gravar também. Gente, muito legal, eu já tô vendo umas montanhas russas aqui, daoronas, então vou adorar a queda, entendeu? Já quero muito, ele tá com medo, mas vai em todas. E a gente vai pegar aqui um negocinho agora, um mapinha pra poder ir, né? Vamos. Olha ali, meu Deus do céu, que delicinho. Gente, então, pra ir no brinquedo tem que deixar a mochila e o celular e as coisas, tipo, eu tô todo num armáriozinho aqui que é de graça, só que vocês tem que ver que se tá na mão, tipo, se você tá com mochila, você tá vendo esses maiores e coloca o passaporte ali, ó, pra escanear. Eu coloquei no outro lado ali, aí, tipo, tava dando só pra colocar de celular essas coisas, aí, tipo, não tava dando pra abrir esse porque eu já tava reservado aquele. Aí, eu tive que colocar o outro do meu irmão pra poder ir. Aí, a gente vai deixar as coisas aqui, não dá pra gravar lá, mas depois que eu não voltei eu falo como foi. A gente vai na do Hulk agora, na montanha-russa do Hulk. Gente, a gente acabou de ir na montanha-russa do Hulk, como foi? Foi legal. Mano, muito da hora, meu Deus do céu, adorei a queda, mano. Mano, muito bom, sério. Muito, muito delicioso. Sério, eu tô até tonto, assim, ó, em êxtase. Muito bom, mano. Meu Deus. Venho. Mas depois fica legal. A melhor parte é o começo. Não, ele vai me lembrar muito de Suspiria. Vamos lá, vamos lá. A gente foi em 3 brinquedos muito rápido e só esses dois, o... O Monterros é do Hulk e esse daqui do Homem-Aranha que a gente acabou de ir, mano, já superaram o parque da Disney, todos os parques da Disney juntos, mano. É um negócio de simulador, mas vamos lá, beleza, negocinho 3D, não sei o que e tal, mas mano, é muito da hora, tipo, o cara chega com fogo assim, você sente quente, velho, é tipo, muito, muito, muito. Da hora, velho, eu não sei explicar, meu Deus do céu, vamos! E aí 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 Gente, a gente está aqui em Hogwarts, olha isso, olha ali atrás, olha aqui, a gente está aqui, a gente comprou uma cerveja manteigada, mostra, aqui, muito gostoso, deixa eu ver, de novo, é muito bom, a gente escolheu o Frozen e tem gosto de cerveja, é, cerveja, tem gosto de sorvete, com licença, tem gosto de cerveja, ô, puta que merda, tem gosto de baunilha, sorvete de baunilha derretida, muito gostoso, eu gostei bastante, agora a gente vai ver aqui, vou tirar fotinhas aqui, vamos, beijo. E aí E aí E aí No hospital do Harry Potter a gente foi tipo, é tipo uma montanha-russa sozinha, muito legal mesmo, quem tem medo de aranha não vá, entendeu, porque tem muita aranha, mas é muito legal mesmo, tipo, muito, muito bom aqui, tudo muito realístico, realístico, realista, a gente vai comer aqui no lugar que, ó, aqui é o negócio dos dinossauros do Jurassic Park, e aí você entra dentro dele e desce tudo, e a gente descobriu um lugar aqui que é muito vazio, então tipo, é ótimo, e tem uma vista maravilhosa da montanha-russa do Hulk ali, aí a gente vai comer aqui, não sei o que, depois a gente vai ver quais outros brinquedos tem. Paramos, depois de ir no negócio do Poseidon, que foi um pouco chato, confesso, mas foi legal ao mesmo tempo, paramos porque estamos muito, muito cansados, mano, meu Deus do céu, sério, de verdade, não, muito mais, meu Deus, tô muito cansado, a gente tá comendo salgadinho, olha a cor disso, um squirrel, ó lá esquilo, não, Luigi, não dá isso pra ele, ele vai morrer, Luigi! Primeiramente, a minha língua está queimando muito por causa do salgadinho, muito ardido, e tem um esquilo do meu lado, velho, porque a gente deu um negócio pra ele, ele é tão fofo, né? Aí agora, a gente vai ver se a gente experimenta os negócios do Harry Potter que a gente comprou aquele feijãozinho, sabe o que foi diferente? Vou experimentar e vou gravar. Estamos com os deliciosos feijões de vários sabores, a gente não olhou os sabores, a gente vai experimentar, vai, começa, eu vou pegar este verde, vai, gostoso, é, não, gosto de grama, não sei, tem um gosto de roça, mas é bom, vai, vou pegar esse meio estranho aqui, meio preto, parecendo um ovo, ovo pegando o negócio do jeito, parece um, tá, que gosto estranho, pera, para, gente, que machucação de cavalo, não sei do que que é isso, eu não sei se é ruim, não, tem um, mardência, acho que eu peguei cedo de ouvido, mas eu tô pegando um pouco, espera, não sei o que é isso, eu acho que é enxofre, tá, agora o rosa, eu acho que eu peguei tudo bom até agora, que delícia, que nojo, o meu era uma delicinha, o meu é uma delicinha, nossa, que gosto de sabão, é mesmo, sabão, pegarei o azul, laranja, vermelho, Luigi, tem gosto de, ai que nojo, parece que é cuspindo, não, senta, depois eu vou ver, não sei o que gosto é isso, tudo bom, uma delícia, esse daqui que eu não sei o que é isso, que cor é esta, esse eu vou pegar ruim, tá focando, meninas, vai, terra, gostoso, entendeu, adorei, eu gosto de terra, pegar esse daqui, eu tenho certeza que é nojento, amarelo com um negócio, marrom, olha, eu vou vomitar, vai, banana, não, 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 o leite não sabe comer, esse verde aqui, avião, por que que eu tô pegando as coisas piores, ai, eu gostei desse, acho que ele é bonitinho, olha que bonito, olha que bonito, bom também, esse com certeza é bom, uma delícia, tô entendendo, ah não, eita, tá bom, todos são de sabão pra você, ah, eu pego o vermelho agora, pego o azul, morango, você está rasgando os negócios, esse aqui, ó, não sei o que é isso, eu vou vomitar, eu pego qualquer coisa que seja, e esse só aqui, esse daqui é bom? Acabei de pegar o detergente, peguei o de sabão, tá gordo de sabão, esse moleque aqui não sabe, tô, ó, tô curtindo o sabão, não peguei nenhum ruim até agora, qual que é o de cera? Pegarei este daqui, rosinha, acho que era só botar, é ruim, agora vai dormir, tem gosto de hambúrguer, é hambúrguer então, ó, experimenta esse daqui, Romão, experimentar o amarelo agora, deve ter cera, certinho, é cera? Limãozinho, gente, hoje o que eu tô pegando tá bom aqui, deixa eu ver o papel, peraí, até agora são bons, aí eu vi aqui nesse daqui, ai Jesus Cristo, que este daqui tem gosto de vômito, vamos ver, black pepper? Por que black pepper? Calma, não para, demora, demora, ó, a gente vai provar agora o de sujeira, vai, que delícia, no finalzinho, não, não tem gosto, não tem gosto de frutti, não, no finalzinho, eu tenho gosto de bosta, gente, pra finalizar, eu vou experimentar agora o de, um que eu não sei, bugs, não sei qual é a tradução disso, peraí, eu vou experimentar esse, aí é grama, enfim, é isso aí, eu vou gravar a minha mãe experimentando esses negócios, tá, e vou colocar aqui, um pequeno beijo para vocês, vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora, porque eu não sei o que a gente vai fazer aqui agora, beijo. Um pouco molhado, por que? Vou contar, estávamos andando pelo Jurassic Park, quando me deparo com uma placa escrita River, falei, seria esse o meu sonho? E logo, entrei naquilo, aí a gente chegou lá e viu um monte de gente colocando capa, não sei o que e tal, e a gente falou, molhararás as caras, como o Provéber disse, aí a gente falou, beleza, aí a gente foi lá, e aí o cara colocou a gente em primeiro lugar, é gostoso, é gostoso, nos molhamos, nos molhamos, graças a Deus, hoje está quente, só que o sol decidiu desaparecer bem na hora que caímos, mas adorei a queda. Gente, acabei de ir na montanha-russa do Hulk de novo, e, bom, para vocês, se vocês forem em qualquer montanha-russa aqui do parque da Disney ou da Universal, tem a opção de single rider, que é muito mais rápido, entendeu, a outra fila é para a pessoa que quer ir junto, não sei o que, família, não sei o que e tal, então como eu estava sozinho, porque o meu irmão não foi porque ele cagou, fui lá e, tipo, demorou menos de 20 minutos para ir, sabe, tipo, incrível, só segue lá o single rider e vai, que vai te separar, mas os dois vão ter, tipo, os dois ou mais pessoas vão ter a mesma sensação que teriam juntos, entendeu, só se você tiver medo, inclusive, tipo, aí você fica com a outra pessoa, oitado, sei lá, de gente e tal, mas é muito legal essa opção de single rider, aconselho bastante, e é isso, aí agora a gente vai dar esperado, dar 6 horas, porque meu pai vai vir buscar a gente, mas, mano, universal assim, ó, universal, meu sonho da vida, beijo. Gente, eu falei que ia colocar os coisinhos para minha mãe comer, eu vou colocar ela para comer aqui, e aí eu vou gravar para vocês. Vai, escolhe um aí, mostra para a câmera. Vou comer o cinza, primeiro. Tá. Gosto de cimento. Eu vou te achar com o cimento. Horrível. É, eu pratico. o cimento cortelã. Qual? Laranja. Não. Vai, vai, vai. Gosto de cedo. Horrível. Gosto de cedo. Tem que ela ser ruim, porque ele é verde, E é manchado. Horrível. E você colocou dois, então você vai comer. Não é igual. É a mesma coisa. Eu acho que não é não. Esse aqui deve ser bom, vermelho. Aquela bala, parece canela. que eu não gosto. Oi, mãe. Olha esse cara de feijão. não. 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 Vai, come. O que você escolheu uma pessoa e vitor? São dois para elas. É o que? Vai, come. Não gosto de necthons. Vai, tem que ir a comer as coisas. Vai, vai lá para o dia. Vai para a pia, pai. Não, exagera! Tem gosto de quê, pô? Toma! Toma, tem um papel? É esquisito!